Glória a Jesus! Aleluia! E qual tem sido o produto do nosso ministério relacionado à igreja? Amados, escutem-me, muitos irmãos obreiros colocaram na sua cabeça, irmãos, o progresso de uma igreja puramente material. Então ele acha que construindo um templo já foi um grande negócio. Alguns constroem uma boa casa pastoral, acham que fez um bom negócio. Comprou um carro novo para servir a ele e a família. E naturalmente o trabalho do Senhor, ele acha que já fez um bom negócio. Essas coisas são úteis, porém não é o principal, irmãos. Não é esse o negócio de Deus. Para construir casa, tem pedreiro, tem engenheiro, tem, olha, muita gente que sabe fazer. Colocar um tijolo em cima do outro. Meu irmão, aqui está falando da igreja espiritual. Almas para o reino do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus, aqui pertence esse negócio. Aleluia. Eu estava orando, irmãos, no ano passado, nessa pandemia, irmãos, nós temos pouco mais de tempo para orar, para ler a Bíblia. Irmãos, eu estava orando. Às vezes eu reúno, irmãos, parte da família que estão mais perto. E às vezes com mais algum irmão amigo, a gente ora em casa. Estava orando e o Senhor usou o irmão em profecia e disse para mim, disse, olha, você ainda tem que fazer tantas mudanças na minha igreja. Você ainda tem que fazer tantas mudanças na minha igreja. E eu comecei a pensar e orar. Jesus, eu preciso de orientação do céu para não fazer errado. Porque eu não estou, irmãos, administrando um negócio meu. O negócio tem dono. E aí é Deus. Lembre-se disso. A igreja não é sua. A igreja não é propriedade sua. A igreja tem dono. E esse dono é Jesus. Aleluia. E ele disse que não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele. Aleluia. Só ele salva. Só ele perdoa. Só ele transforma. Só ele batiza com o Espírito Santo. Só ele. É só ele. É dele. Glória a Jesus. São Paulo tinha esta convicção. Por isso ele dizia que para ele e dele e para ele e dele é todas as coisas. Disse Paulo. Mas escute, meu irmão. A ti pertence esse negócio. Comecemos a pensar. Como é que nós estamos cuidando deste negócio de Deus? De Deus. De Deus. De Deus. Como estamos cuidando deste negócio de Deus? Tem muitos companheiros amados que estão se preocupando com tantas coisas. E tem se esquecido da prioridade da igreja. A prioridade do nosso ministério, meu irmão. Meu irmão. Jesus foi bem enfático. Ele foi bem explícito. Ele disse, olha, primeiro o reino. Primeiro o reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus amados, esta é a ordem pereptória do Senhor. Número um do seu ministério, ganha almas. Número dois, ganha almas. Número três, ganha almas. Aleluia. Ganha almas para o Senhor. A ti pertence esse negócio. Aí, meus amados, chegou, amados, uma orientação das autoridades sanitárias. Fique em casa. Fique em casa. O camarada já era meio preguiçoso. Já estava pedindo a Deus para morrer escorado numa rede. Ao invés de ir para os pés do Senhor e pedir a Deus lucidez. Porque, meus irmãos, agora, neste período, amados, você, como pastores, precisa entender o momento e usá-lo. Não pode abandonar a igreja. Não pode ficar em casa trancado. Você não pode deixar de visitar e cuidar do rebanho do Senhor. Porque a ti pertence esse negócio. Aleluia. Parou.